O vazio sanitário do Mato Grosso do Sul se encerra na próxima terça-feira, dia 15 de setembro. E para ajudar a gente a entender melhor quais são as condições do produtor sul-matogrossense iniciar o plantio da próxima safra de soja 2021, a gente recebe aqui o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da ProSoja MS, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo André, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo nosso aqui, Guilherme, muito obrigado pelo convite, é uma honra poder falar um pouco mais dessa safra 2021 para todos vocês. André, o vazio sanitário se encerra amanhã, o produtor já tem a legalidade, a permissão para iniciar o plantio, mas já existe condição de começar essa semeadura já a partir de amanhã? Ótima pergunta, Guilherme. Realmente, a partir do dia 16, 15, final do dia de amanhã, a gente já está liberado para fazer a semeadura. Vale destacar que o produtor, antes de pensar em semeadura, ele precisa avaliar como estão as condições nas suas lavouras para iniciar essa semeadura. A gente tem aí um grande desafio, que é o processo de dessecação das palhadas, então estamos num setembro bastante seco, na maioria das regiões as últimas chuvas que deram foi em meados de agosto, tivemos até volumes interessantes de chuva no mês de agosto, porém a umidade do ar baixou significativamente, as temperaturas se elevaram significativamente, isso fez com que a umidade do solo se esvaísse com uma rapidez muito alta. Então a gente percebeu aí, na marcha de colheita do milho segundo a safra, que essa umidade foi perdida de maneira muito abrupta, e isso fez com que o produtor também não tivesse muitas oportunidades de clima para fazer as dessecações. Então, possivelmente, essa semeadura não vai se iniciar amanhã, porque poucas, salvo alguns irrigantes, os produtores que têm irrigação por pivô, por gotejamento, esses já começaram a fazer a irrigação das suas lavouras, das suas áreas, e estão com o processo de dessecação um pouco mais adiantado. Mas a maioria esmagadora dos produtores ainda mal iniciou o processo de dessecação, então deve sim atrasar um pouco a semeadura esse ano. E aí, diante do que vocês acompanham, até pelas previsões climáticas também, quando que deve ter uma condição melhor para iniciar esses trabalhos, André? Olha, tudo indica que mais ao final de setembro começa a ter alguma chuva, as previsões indicam que as chuvas no mês de setembro são bem tímidas aí, então volumes baixos de chuva, mas os nossos produtores estão fazendo as dessecações, e se tiver uma umidade aí no mês de setembro ainda, que permita condições de plantio, o produtor deve iniciar, a ProSoja estima que menos de 5% dos produtores do Mato Grosso do Sul tenham essas condições aí para iniciar o plantio no mês de setembro. Então a gente espera que, com essas chuvas do mês de setembro, o plantio realmente se inicie aí em outubro mesmo. E aí, André, nessa última safra, a 19,20, a gente viu também nesse atraso de chuvas para plantar a soja e impactou bastante na segunda safra de milho. Até quando tem que ser feito esse plantio da soja para evitar o problema de tirar o milho safrinha da melhor janela de plantio? É interessante essa pergunta, e agradeço por ela, porque isso é importante a gente dar um foco muito grande para o produtor. A gente sabe que a soja tem um período ótimo de semeadura e esse período, se ele ficar dentro do mês de outubro até meados de novembro, para a soja é o ideal. O plantio antecipado da soja em setembro nem é tão interessante assim e também soja mais ao final de novembro, começo de dezembro, também não é tão interessante assim. Falando em segunda safra, que é o que o produtor sempre olha aí, está semeando a primeira safra mais de olho na segunda, quanto mais a gente antecipar é melhor. Então, pensando em milho safrinha, pensando em milho segunda safra, quanto mais o produtor conseguir deixar essa soja dentro do mês de outubro, até dia 20, 25 de outubro, é uma certeza de que ele vai conseguir fazer um milho segunda safra dentro do mês de fevereiro, começando a semear aí no final de janeiro, terminando essa semeadura ao final de fevereiro, que seria aí o período compreendido como período ótimo de semeadura do milho segunda safra no Mato Grosso do Sul. Falando agora de projeções, de expectativas, o que a ProSoja MS está esperando dessa próxima safra de soja 2021 em termos de área cultivada, de produção, até fazendo uma comparação com os níveis que a gente atingiu na safra passada, André? Então, Guilherme, a gente estima que esse ano a gente tem uma abertura de área ainda superior à do ano passado, chegando a quase 7%, a ProSoja estima aí que a gente passe de 3 milhões e 600 mil hectares de soja no Mato Grosso do Sul. Lembrando que essa expansão é sempre realizada em áreas de pastagens degradadas, área de muito pouca produção hoje, que estão aí praticamente em sistema extrativista de produção, e a gente coloca essas áreas em uma marcha muito progressista de produção ambientalmente correta e com a sustentabilidade a toda prova. A gente espera que, com esses 3 milhões e 600 mil hectares de soja sendo atingido, a produtividade não reduza muito em função do produtor estar usando as tecnologias de ponta para a produção e alcançando produtividades acima dos 50 sacos. Como a gente tem uma expectativa de abertura acima do esperado, acima do normal, em torno de 7%, é normal que essa produtividade não fique tão alta. Então, a ProSoja já sai com uma estimativa de uns 53 sacos de média na produtividade, em função de toda essa abertura. A gente entende que as áreas de primeiro ano, as áreas de abertura, mesmo as áreas que foram abertas no ano passado, que já tivemos uma abertura acima do normal, na casa de 6%, ficando aí com os 3 milhões e 300 mil que foram cultivados na última safra, 19 e 20, a gente não tem, assim, aqueles recordes de produtividade. Mas, respeitando aí todas as boas práticas de cultivo, fazendo um bom manejo de solo, uma correção profunda, a gente atinge, sim, acima dos 55 sacos, até contando com essa produtividade de primeiro ano aí nas áreas de abertura. E olhando agora para a comercialização, como é que entra a safra já nessa questão de vendas? O produtor aproveitou bons momentos para já vender bastante antecipado, André? A gente sempre fala, Guilherme, que o produtor, ele precisa travar quando ele tem uma boa relação de troca em relação aos seus insumos de produção. Então, o produtor está antenado nisso, ele está esquecendo aqueles velhos costumes de segurar toda a produção e vender quando ele acha que é a melhor hora, porque isso estava trazendo maus resultados para ele. Então, o produtor entrou, sim, comercializando, a gente já tem praticamente metade da próxima safra comercializada e ultrapassando os 40% da próxima safra. O produtor teve bons preços na troca, mas nada que chegue perto dos patamares de soja que estão sendo oferecidos hoje. Isso é válido a gente ressaltar, porque muitas vezes a sociedade acredita que o produtor rural está ganhando rios de dinheiro em função de estar vendo soja de R$120, R$125 no mercado hoje. E vale lembrar que a nossa safra R$19,20 que faz jus a esses preços de R$125, ela já foi toda comercializada. Portanto, a soja não está mais na mão do produtor rural, ela está na mão das trades de outras empresas que estão comercializando a soja a esse preço, mas não o produtor rural. E a mesma coisa deve acontecer com a próxima safra. Se hoje os preços para a soja futura estão a R$105, R$103, grande parte dos custos de produção, o produtor já fez a trava lá atrás, trocando por fertilizantes, trocando por sementes, etc. André, para a gente encerrar, retomando um pouquinho o acompanhamento da segunda safra de milho, como é que está essa reta final de trabalhos de colheita, o que a gente deve ter em termos de produção no Mato Grosso do Sul para o milho segunda safra nesse ano de 2020? É, Guilherme, essa segunda safra de milho foi uma verdadeira tensão para o produtor rural. O produtor foi pego por bastante intempéria, tanto climático, quanto de mercado. Então, assim, o produtor foi um guerreiro nessa safra. Nós estamos entrando nos últimos 10% de colheita, então a gente já passa de 93% da colheita realizada no Mato Grosso do Sul. A expectativa de produtividade final aí deve ficar em torno de 76, 80 sacos no máximo. A gente vai revisar essa produtividade, auditar ela bem certinho em todas as regiões. O norte do Mato Grosso do Sul, como foi a região onde iniciou primeiro o plantio, teve muito menos intempéria climática, o produtor estava mais preparado aí para fazer a colheita, porque teve menos sustos aí ao longo da safra, já encerrou a sua colheita com as produtividades acima da média esperada, porém, o sul do estado, a região de fronteira, o sudeste, a região que divide ali com o estado do Paraná e São Paulo, teve mais um pouco de atraso em função de todos os intempéries da soja e também a seca que a gente enfrentou no milho, depois uma chuva muito forte que veio acompanhada de granizo, veio acompanhada de vendaval que derrubou bastante milho, então tem bastante produtor ainda que está atrasado em função de estar colhendo milho e deitado, que é uma guerra bastante desafiadora aí para o produtor. A gente estima, então, que devemos ficar dentro da expectativa de produtividade média que a professora já vinha falando, em torno de 76 sacos, mas se tiver alguma revisão, essa revisão deve ser um pouco acima, a gente não crê que fique abaixo dessa média e a gente espera realmente que o produtor consiga alcançar aí os 80 sacos de média no Mato Grosso do Sul inteiro, que vai ser uma ótima notícia para a gente. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender um pouco melhor o cenário atual para as lavouras aí no Mato Grosso do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Nós quero agradecer, Guilherme, estamos sempre à disposição aí do Notícias Agrícolas. A última mensagem que eu gostaria de deixar, a gente tem visto aí bastante foco de incêndio e o apelo que a ProSoja faz a todos os produtores é que cuidem dos seus aceiros, das suas divisas, procure em suas propriedades lugares onde possa ser propício para o início de um incêndio ou que venha algum foco de incêndio de vizinho, de alguns lugares e façam aí a proteção. deixe sempre alguma medida de contenção de incêndio sempre por perto para que com essa umidade do ar tão baixa que a gente está enfrentando, a gente não seja novos causadores de incêndio nas nossas propriedades. Nossas propriedades estão muito secas e a gente precisa ficar em alerta constante aí para não alastrar mais ainda esses focos de incêndio que estão acontecendo no Mato Grosso do Sul. André, mais uma vez muito obrigado, a gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o plantio dessa safra aí no estado. Muito obrigado. Esse, o André Figueiredo Dobachi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul conversou com a gente para traçar essas primeiras perspectivas para a safra de soja 2021 lá no estado do Mato Grosso do Sul. O vazio sanitário se encerra nessa quinta-feira dia 15 de setembro a partir de amanhã o produtor sul-mato-grossense já está autorizado a iniciar o plantio da sua safra mas segundo o presidente da ProSoja ainda não há condições para o produtor iniciar esses trabalhos de semeadura. A região vem de um clima bastante seco já aí desde do final do mês de agosto entrando para setembro sem chuvas com isso a umidade do solo também não permite manejos pré-safra dessecação das áreas então nesse momento o produtor sul-mato-grossense esperando as chuvas que devem aparecer segundo a análise do presidente da ProSoja MS a partir do final do mês de setembro aí pode começar a haver condições para o produtor iniciar essa semeadura. O André destacando também que o produtor precisa ficar atento com relação a janela de plantio tanto da soja como também do milho segundo a safra do ano que vem para a soja esse plantio poderia ainda se estender durante o mês de outubro mês de novembro mas pensando numa segunda safra de milho dentro da melhor janela de cultivo esse plantio da soja deveria acontecer no máximo até o dia 25 de outubro para garantir boas condições para o milho segundo a safra lá em 2021 o André também apontando a expectativa da ProSoja de que esse ano a área cultivada com soja no estado do Mato Grosso do Sul aumente 7% com relação a safra passada esse crescimento sendo em cima de áreas de pastagem degradada onde não havia algum tipo de cultura terrenos degradados e até por isso uma expectativa um pouco mais conservadora na produtividade para essa safra já que essas áreas de primeiro ano em cima de pastagens degradadas tendem a produzir um pouco menos o André também apontando o produtor entrando nessa safra já bastante negociado realizando as trocas por insumos com preços menores do que os apresentados hoje mas ainda o produtor podendo entrar no mercado aproveitar esses bons momentos para vender essa quantidade restante de soja que ele ainda tem disponível por fim o André comentando o reta final dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho em 2020 restando ali menos de 10% para ser finalizados e produtividades dentro do esperado já contabilizando as baixas por conta de estiagem e principalmente por conta do plantio fora da melhor janela depois do atraso no plantio da soja no ano passado bom eu fico por aqui mas a nossa programação continua então fique ligado no Notícias Agrícolas Música